Toda estilosa mexe com a mente da gente Sorriso fatal, a Barbie tá diferente Terror das recalcadas, terror das invejosas Ela é soldada, perigosa, que porta pistola rosa Terror das recalcadas, terror das invejosas Ela é soldada, perigosa, que porta pistola rosa Ela é soldada, perigosa, que porta pistola rosa Ela é soldada, perigosa, que porta pistola rosa Ela é soldada, perigosa, que porta a pistola rosa